No Baixorô de Oxalofão Comia o Paraná, o Batalha O Enfim Xepié, lá de onde eu vim Não sei sem você, o Baixorô de Oxalofão É de meu Baixorô, é de Baixorô de Oxalofão A voz que é forte, como a do Ijeixá Também é doce e tem o tom de amar A boca afoga na pele de uma mulher Também com a das batidas de uma faixa No Baixorô de Oxalofão 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 O que é isso?